Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu quero trazer pra vocês um vlog diferente. Hoje eu quero falar sobre quais as coisas que a Nintendo precisa fazer, na minha opinião, pra que ela possa combater a próxima geração de consoles. Vocês sabem que Playstation 5 tá chegando aí, Xbox One, Series S e Series X estão chegando, eles vão ter recursos que o Switch não tem, vão ter uma biblioteca de jogos bem extensa, a parte da Microsoft vai vir com uma parte de serviços bem interessante, e digamos que se a Nintendo não tomar algumas decisões, dar alguns passos, ela pode não conseguir aumentar o terreno dela na próxima geração. Até o momento o Switch vendeu muito bem, muito bem mesmo, com só que tá sendo um sucesso. Só que pode ser que as pessoas percam o interesse do Nintendo Switch e parem de comprar o console da Nintendo se a Nintendo não aplicar algumas diretrizes, não fazer alguns passos, não tomar algumas decisões que são necessárias. E eu vou falar algumas que eu acredito que são necessárias, e você pode colocar nos comentários o que você acha sobre isso e quais são as suas sugestões. É um vídeo de fã, é um vídeo que eu sei que o que eu tô falando não vai acontecer, ou vai acontecer muito pouco, mas eu vou falar o que eu faria se eu tivesse o controle da Nintendo pra que a Nintendo possa enfrentar essa próxima geração contra a Sony e contra a Microsoft. Em primeiro lugar, a Nintendo precisa sim lançar um novo modelo do Nintendo Switch. Nós já tivemos diversos rumores de um Nintendo Switch Pro, eu já fiz até vídeo no canal sobre isso. Dizem que a Nintendo está produzindo sim esse console, que ele vai ser mais poderoso que o Nintendo Switch atual, que ele vai rodar resoluções maiores. Porém, a gente não tem muitas outras informações. Por que que isso é importante? Por que que é importante lançar um Switch Pro? Por que que é importante lançar um Switch mais forte? É importante, porque a Nintendo tem que mostrar que eles estão dispostos a dar para os desenvolvedores ferramentas e máquinas mais poderosas pra que eles possam rodar seus jogos. Alguém que vai fazer um Call of Duty, vai fazer um Assassin's Creed, vai fazer um novo GTA, precisa de mais poder de processamento. E apesar de eu achar que não é uma boa ideia a Nintendo colocar muito dinheiro nisso, quer dizer, apostar muitas fichas, dizer Ah, agora o Switch anterior não vale mais, o que vale é esse novo? Eu acho que mesmo assim é importante eles investirem em dar uma opção Premium. Se vocês forem dar uma olhada na concorrência, o PlayStation 4 tinha o PlayStation 4 Pro e o Xbox One tinha o Xbox One X. Os dois estavam trabalhando nesse quesito, um console base e um console mais poderoso. E a Nintendo não estava trabalhando com isso. O máximo que a Nintendo tinha no Nintendo Wii U, era um console com menos memória interna e mais memória interna. Que se resolvia com um pendrive ou com um HD externo, por exemplo, tá? Então, isso não tinha modificado muito o jogo. Só que agora isso é importante. Mas claro, a Nintendo tem que tomar muito cuidado pra que isso não exclua os outros jogadores de Nintendo Switch. Porque nós temos, sei lá, 50, 60, 70 milhões de unidades do Nintendo Switch vendidas mundialmente nesse momento. Você não pode pegar e dizer pra esse público, Ah, agora você compra o novo porque só não vale mais. Não. Eles vão ter que trabalhar muito bem desenvolvendo essa máquina pra que ela se adapte para melhorar os jogos do Switch e permita que o desenvolvedor possa criar um jogo que rode nos dois, só que rode melhor no Pro. Tem que ser uma coisa simples, mas tem que ser uma coisa boa. Outros recursos que tem que ter nesse Switch Pro, o principal pra mim, tem que ter Bluetooth interno. É ridículo você ter que botar um adaptador pra você poder conectar um fonezinho de celular, um fonezinho headset. Tem que ter um Bluetooth. Eles vão ter que mexer na bateria, vão ter que mexer nos controles, mas eu acho que o principal é eles mexerem no potencial gráfico desse console. Minha segunda dica, segunda coisa que eu acredito que somaria muito a Nintendo é eles implementarem o famoso sistema de conquistas ou de troféus. O Xbox já tem conquistas há muito tempo. A Playstation, a marca, já tem há muito tempo também. Tem muitos jogadores que se incentivam a comprar jogos pelos troféus, pelas conquistas, se incentivam a se dedicar mais, conhecer mais sobre os jogos, pesquisar, criar conteúdo. E a Nintendo não tem isso. A Nintendo, sim, tem alguns jogos que existe, sistema de conquistas e de achievements dentro do game, mas assim, eu tô jogando aquele jogo. Por exemplo, eu tô jogando Zelda. A conquista que eu fiz só aparece dentro do Zelda. O que eu tô falando é colocar um sistema que una uma pontuação, um nível, qualquer coisa que eles queiram chamar, que vá mostrar para os outros jogadores o que você tá jogando, quanto que você se esforçou. Porque apesar de não ser uma coisa essencial para a diversão, todo mundo gosta de comparar, cara. Todo mundo gosta de comparar qual é o seu game score, qual é a sua pontuação com a dos outros. Todo mundo gosta de ter aquela felicidade, depois de você ter investido 30, 40, 50 horas num jogo, você vê aquela pontuação ou aquele troféu subindo. É um negócio muito maneiro e a Nintendo não fez ainda e eu não sei porquê. Não faz sentido. É um negócio que não custa caro, não é difícil de implementar, não é um negócio absurdo. Então, a Nintendo precisa atualizar os seus sistemas e colocar isso. Porque esse é um dos passos mais baratos, porém mais eficazes, mais efetivos para ela conquistar uma outra parcela do público, que é o gamer hardcore. Que é uma parte muito relevante que a Nintendo hoje não consegue abraçar tanto. A Nintendo tem jogos importantes, como Mario Odyssey, como Breath of the Wild, como Smash Bros. Mas muitas vezes as pessoas acabam indo para outros lados por não terem essas opções. Terceiro ponto que a Nintendo tem que trabalhar, urgente. Entendo? Vamos parar com essa besteira de colocar que para você conversar com alguém, no Nintendo Switch Online você tem que baixar um aplicativo no celular. Não. Só não. O cara já paga o teu serviço e você faz ele usar um negócio tipo um Skype, tipo um Discord da vida, tipo um chat de WhatsApp. Só não. A Nintendo precisa implementar um sistema interno no Nintendo Switch que permita que pelo menos, pelo menos, você consiga conversar por texto com as pessoas. E no melhor dos casos, lançar um acessório ultra barato, muito barato mesmo, que permita com que você tenha um microfonezinho e um fonezinho para usar no seu Switch. E que funcione direto com tudo. A Nintendo precisa tirar essa ideia de que todo mundo tem celular, vamos usar um smartphone. Não. Todo o seu sistema, do seu videogame, tem que funcionar ali dentro. Você pode ter um aplicativo para te ajudar a monitorar horas de jogo, mandar mensagens com teclado melhor e etc. Mas tem gente que só quer mexer no Nintendo Switch e você tem que admitir que quem comprou o seu console quer usar só ele. A Nintendo precisa muito melhorar o sistema de comunicação do Switch Online porque ele é atrasadíssimo. É uma coisa da idade da pedra a ideia que eles tiveram e eu acho que eles precisam alterar isso. Eu mesmo nunca utilizei o sistema do aplicativo de celular deles porque eu nunca tive o saco de baixar no celular e ter que ficar fazendo as conexões. Então isso é uma coisa que a galera tem que se ligar porque se eles não alterarem, eles vão perder totalmente a corrida, a guerra, né? A busca aí pelos seus sistemas online, pelos jogadores que querem jogar multiplayer online. Quarta coisa que a Nintendo precisa fazer. A Nintendo precisa expandir as ofertas e os benefícios do Nintendo Switch Online. E não importa se para isso ela tem que criar classificações. Por exemplo, hoje você paga, sei lá, 20 dólares, 30 dólares no ano, numa assinatura, por exemplo. Você pode colocar níveis. Se você pagar 5 dólares a mais por ano, você tem isso ou você tem aquilo. Eu entendo que implementar novas coisas tem custo para a empresa e a empresa não vive de caridade, a empresa vive de lucro. Ela vive para ganhar dinheiro. Então, a minha proposta é, Nintendo comece a colocar jogos de outras plataformas no seu sistema Switch Online. Você pode começar com o Game Boy Color, o Game Boy Advance, mas o que nós queremos realmente é que você chegue no Nintendo 64, disponibilize Zelda Crown of Time, Banjo-Kazooie, vários outros jogos aí que você tenha a capacidade de oferecer, né? E que as pessoas querem muito jogar para estar dentro do pacote. A Nintendo precisa tornar esse serviço mais essencial, esse serviço mais importante, porque grande parte dos jogadores do Nintendo Switch não jogam online. Ponto. Não jogam. A maior parte deles jogam single player. E para jogadores que não jogam multiplayer, assinar o Switch Online vale a pena pelo catálogo de jogos que eles estão oferecendo. Por enquanto, tem jogos de Nintendinho e de Super Nintendo, que já é uma grande evolução. Jogos Super Nintendo são muito bons. Mas a gente precisa de mais coisas. Você precisa combater a ideia, a concepção que as pessoas têm de sistemas online. Quando a pessoa assina uma Playstation Plus, ou quando a pessoa assina uma Live Gold, ou até um Xbox Game Pass, eles recebem jogos e mais vários outros serviços pela sua assinatura. Você precisa também colocar que vale a pena assinar o sistema online do Nintendo Switch. E não só porque é obrigatório, porque eu quero jogar online, ou só porque eu quero ter acesso a saves na nuvem. Isso é coisa muito 2010, sei lá, tipo de pensar com relação ao sistema online. Então, implemente novos jogos. Quem sabe, comece a dar um jogo por mês do seu catálogo, cara. Pode ser um catálogo pequeno, ou pode comprar um jogo indie por mês para dar para o pessoal, sabe? Faça uma coisa assim e você vai ver como o resultado vai mudar, como a percepção do serviço vai mudar. E aí você pode, sim, criar novas classificações e ganhar ainda mais dinheiro em cima da galera, só que dessa vez entregando o que eles querem e não só o que você quer entregar. A quinta coisa que a Nintendo tem que fazer, que ela já está fazendo em partes, eles estão já correndo atrás, mas eu acho que eles precisam se esforçar mais ainda, é ir atrás desenvolvedores para buscar jogos-chave. Vamos ser realistas. Não importa se lance um novo Switch, a Nintendo não vai estar a par graficamente, não vai estar no mesmo nível de poder dos outros videogames. Então, se lançar um GTA VI, não vai dar para rodar no Switch. Já adianto aí para vocês que isso é uma ilusão nossa. Não vai rodar jogos muito pesados, jogos de última geração com ray tracing, etc. Então a Nintendo vai ter que buscar ou parcerias como eles estão fazendo com a Capcom para fazer o Monster Hunter lá específico para o Nintendo Switch, ou eles vão ter que buscar jogos que todo mundo quer que estejam no Nintendo Switch e ainda não estão. Exemplo? O maior exemplo de todos, GTA V. GTA V já rodava no PlayStation 3 e no Xbox 360. Isso roda no Switch. É impossível essa bagaça não rodar no Switch, porque o Switch é mais poderoso que o PlayStation 3 e que o Xbox 360. Elas precisam ir atrás de outras parcerias, como, por exemplo, conversa com a Capcom. Tenta colocar, cara, Resident Evil 2, Resident Evil 3. Eu sei que ele é um pouquinho mais forte graficamente, mas dá uma negociada com eles, cara. Pede para eles darem um upgradezinho, sabe? Faz uma versãozinha assim, um pouquinho mais fraquinha, mas que o pessoal possa jogar. Isso são coisas muito importantes, porque o que a Nintendo não pode fazer nessa geração ali, chegando a essa próxima etapa, agora que já assumiu o elemento surpresa do Switch, que era a questão de jogar em casa e jogar na rua, agora que as pessoas já estão acostumadas com esse conceito, a gente precisa chamar a atenção de outra forma. E como é que a gente vai chamar a atenção? A gente vai trazer a maior quantidade de franquias que nós pudermos para dentro do console. E isso significa resgatar até mesmo franquias antigas. Vamos só, vamos pedir para a EA, para fazer Dead Space. Dead Space é leve, vai rodar no nosso console. Vamos pedir para a Rockstar lançar um GTA. Vamos pedir para a Activision, de boa aí, cara, lançar uma versão de Destiny. Ou lançar um Call of Duty. Pede para ir lançar um Battlefield. Cara, todos esses jogos são muito importantes e a Nintendo não pode deixar esses produtos passarem. Desde a época do 64, a Nintendo está sempre atrás com relação a esses jogos de third parties, por causa do tipo de videogame que eles montam. É uma decisão, mas é uma consequência que acontece. Então, muitas vezes, lança jogos para os concorrentes e não lançam jogos para o Switch. E a Nintendo acaba tendo que carregar nas costas o console em vários dos videogames que eles já tiveram, né? Com os seus próprios jogos. Então, é sempre Mario, Zelda, Kirby, Metroid que tem que segurar a barra. Mas eu digo que agora isso não é mais suficiente. A Nintendo precisa buscar essas parcerias e precisa sim investir dinheiro nisso. Não adianta só chegar lá e falar Ah, se você quiser fazer um jogo para mim, pode fazer, tá? Não. Tem que descer do salto, tem que virar. Olha, nós gostaríamos de propor que vocês portem esse jogo para a nossa plataforma. A gente vai ajudar a financiar isso. Sei lá, vou dar 30% do valor, 40% do valor do port de desenvolvimento e vocês vão trazer uma coisa boa. Isso vai dar retorno. Quando você gera catálogo, você gera uma quantidade excelente de jogos e uma diversidade. E apesar do conceito do Switch ser genial, o que vende o console não é o processador, não é o sistema online, não é nada do tipo. O que vende são os jogos. Então, o mais importante é trabalhar nisso. Os outros pontos que eu coloquei são muito importantes também. Mas se você não trouxer os jogos que a galera quer jogar, a galera não vai comprar. É simples. Então, essa geração vai vir com muita força. E eu acho que a Nintendo tem todas as condições do mundo para poder estar brigando por esse pódio, digamos assim, de vendas. Eu acho que eles aprenderam muito com o Nintendo Wii U. A queda comercial, o fracasso comercial que foi o Wii U, ensinou muito para essa companhia. Até o jeito como eles estão tratando a imprensa, tratando o YouTube, tratando o próprio consumidor, retornando para o Brasil com assistência técnica, com novidades e etc. Então, eu acho que eles têm muita capacidade. Mas eles precisam seguir pelo menos alguns desses passos que eu dei. E é claro que tem várias outras coisas que eu nem desconfio e que você provavelmente tem sugestões. Então, agora eu quero que você vá ali embaixo nos comentários, coloque o que você acha. Você acha que eu falei que fez sentido? Ou eu falei besteira? Tipo, eu estou sendo idiota? Pode escrever, cara. Não tem problema. É só não gerar rage contra os outros. Pode escrever assim. Não, cara, acho que você está errado. Acho que não está certo. Eu acho que você poderia ter colocado de outra forma. Vamos conversar. E coloque ali embaixo o que você acha que a Nintendo precisa fazer para poder enfrentar a Sony e a Microsoft. E, por favor, não coloca nos comentários o velho diálogo de Ai, mas eles não são os concorrentes da Nintendo. São. Se eles vendem videogame, eles são concorrentes. Isso, para mim, desculpa, mas isso é história de marca para dizer que você não tem que se preocupar com os outros. Não, cara. Você tem um videogame e você está concorrendo com os outros que também vendem videogame. Mesma coisa. Eu tenho uma farmácia na minha cidade. Se eu tiver uma farmácia, eu estou concorrendo com as outras farmácias. Não importa se a minha farmácia é azul, é amarela, é verde, se eu só trabalho fantasiado ou não. Eu estou concorrendo com as farmácias. Beleza? É isso aí. Muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Oz e eu vou ficando por aqui. Até mais e... Pui!